Com muita festa. É assim que termina a noite em que o Globo conquistou seu inédito título estadual. Mas se a alegria está lá em campo agora, o início dessa história não foi dos mais animados, não. O Globo foi a campo sem Pedro Paulo e Clayton, que testaram positivo para a Covid-19 e desfalcaram a equipe. Já o ABC contou com o retorno de Wellington, que cumpriu a quarentena. Quando o jogo vale taça, a tensão fica no ar. Mas na decisão do Campeonato Potiguar, ABC e Globo fizeram um primeiro tempo sem emoções. Enquanto a águia de Cearamirim jogava para segurar o empate, o ABC não conseguia chegar com perigo. Nas duas vezes em que encontrou o caminho, o Alvinegro reclamou de pênaltis que a arbitragem não assinalou. Primeiro, quando o Levi caiu na área e depois, quando o Marcos Antônio foi derrubado antes de arrematar para o gol da águia. Cumprindo o manual do jogo morno, o melhor lance dos primeiros 45 minutos foi mesmo quando o árbitro apitou para o intervalo. Na segunda etapa, Moacir Jr. tirou o Valderrama e deu oportunidade a Ederson. O ABC até ficou mais ofensivo, mas justamente quando o Alvinegro jogava melhor, o Globo aproveitou os espaços na defesa adversária. Mas toda decisão precisa de um herói. O jovem Luiz Henrique assumiu a responsabilidade de substituir Pedro Paulo e fez isso aí. Vem a passos dentro do Ederson, bateu! Defendou o Luiz Henrique! Mas nem deu tempo para curtir. Logo depois de Luiz Henrique parar Ederson, a defesa da águia não conseguiu segurar Elitão. E o zagueiro artilheiro do Alvinegro empatou a partida. Depois do gol, o ABC se animou e até conseguiu ensaiar uma pressão. Mas o jovem elenco do Globo conseguiu segurar o empate até o apito final e fez a festa do título inédito no Frasqueirão. Juventude resolve o jogo. Juventude é motivação, é empolgação, é vontade. Enquanto os times do Rio Grande do Norte entenderem isso, a gente vai continuar na Série D. Quando começarem a apostar nos pratas da casa. Como o ABC apostou hoje no Alan Pedro, no Levi e outros atletas que apostaram. Aí sim os clubes daqui vão voltar ao lugar deles, que é Série B ou Série A. Mas a juventude ganha jogo, ganha campeonato e o Globo é a prova disso. O mais improvável dos heróis da noite, Luiz Henrique, ficou sabendo que seria titular horas antes da partida. E demorou para entender que com apenas 19 anos, já é o campeão estadual. Não, não, caiu a ficha ainda não. Não, ainda não caiu a ficha. É um título muito importante para o clube, primeiro título. Meu primeiro título também, minha primeira final. Muito importante para a gente isso aí. Música 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 Música